Olá, meus amigos! Muito boa noite a todos! O tempo está muito agradável por aqui e parece até que os torcedores estão mais sorridentes, sem aquele clima de guerra que a gente costuma encontrar nas arquibancadas antes dos jogos. Tomara que este clima contagie também as equipes em campo e que a gente tenha um jogo limpo. Bem jogado, com muitos gols! Olha, a festa aqui está fantástica! Se continuar assim, vai acabar ofuscando o próprio jogo. Conta da partida, hein, Maurão? Eu não gosto muito desses termos pistoleiro, matador, mas esse cara é tudo. É pistoleiro, é matador, é mordedor e é um senhor camisa nova e pode jogar pela direita e pode jogar sempre em qualquer time. Luiz Cito Soares. Soares vem fazendo muitos gols. É de se esperar que ele se destaque. A metida de bola para frente. Fim do primeiro tempo. Se fosse possível, o time continuaria jogando durante o intervalo. Se mantiver o pique, a forma e a pressão do finalzinho da primeira... Recebe o Willian, passou pela defesa, o Willian defendeu o goleiro. As defesas estão mandando na partida. Nota 10 para as defesas. Nota. O juiz 1 para o relógio e encerra a partida.